Essa vai ser sua última chance de se arrepender e me escutar. Te perdoarei por todos os maus feitos e te livrarei das mãos de Satanás, que estava salivando esperando você no inferno. Mas eu não permitirei que um servo de Deus queime durante a eternidade. Ninguém chega ao Pai senão por mim, e estou observando cada uma de suas atitudes. Te livrarei de todos os seus pecados, se aceitar o Senhor como o seu provedor e seguir os seus mandamentos. E uma das mais importantes missões escritas na Bíblia é para que espalhe a palavra de Deus. É uma das suas missões mais importantes aqui na Terra. E para cumprir seu papel como bom cristão, clique no máximo de botões ao lado, e assim essa mensagem do Senhor chegará a um maior número de pessoas. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ainda que ande pelo vale da morte, não tema a mal algum, porque Deus estará contigo. Nesse momento estou abençoando o seu lar e preenchendo cada cantinho de sua casa com a essência do Pai Celestial. E se você aceita que essas bênçãos estejam em seu lar, comente. Deus abençoe minha casa. Amém.